Bom pessoal, eu tentei gravar para vocês ali no carro de passageiros econômico, mas não consegui, está bem lotado e as pessoas elas têm uma coisa chamada direito de imagem, não pode ser filmada assim, nem mesmo as pessoas trabalhando. E agora uma comparação, se compensa ou não estar pagando a passagem executiva ou a econômica. A econômica, como eu disse no primeiro vídeo, a econômica é R$36,00 se eu não me engano e a executiva já é R$58,00, é o dobro, digamos assim, a de Ipatinga até Belo Horizonte. Agora vamos lá, na classe econômica, pelo que eu passei ali, as cadeiras são terríveis, são muito duras, não tem encosto confortável, não existem carregadores de celular, existem sim umas tomadas, mas muito poucas, não existe um sistema separado para você escutar o que passa nas televisões, inclusive começou a passar um filme ali agora, não existe lugar onde você colocar o fone, é só na caixa de som mesmo. A poltrona não é reclinável. Já na classe executiva, além que está lotada, se você quiser dormir, você vai sofrer um pouco porque o pessoal não cala a boca. Já no carro executivo, o pessoal já é mais conscientizado, muito mais tranquilo, inclusive eu saí de lá, a corinha mesmo, o pessoal estava dormindo tudo em silêncio, é só a alta classe andando lá, entretanto é pequeno pelo preço, mas compensa muito lá. O carro econômico, mesmo tendo o ar condicionado, está bem quente, está bem quente porque são muita gente, muita gente respirando ali o ar e o ar fica bem pesado. Mas na classe executiva, os bancos são maiores, na classe econômica são duas fileiras, dois bancos no canto, dois outros bancos no outro canto. Na classe executiva, são dois bancos enormes nessa lateral e no outro apenas um banco, porque é para a pessoa que está viajando sozinha. O encosto para você trabalhar com o seu notebook é muito melhor, existem tomadas em todas as cadeiras para você estar carregando o seu celular. Opa, claro que tem 220, mas alguns aparelhos aceitam, são todos os notebooks, etc. Existe um controle multimídia na lateral da cadeira, de todas as cadeiras, que é um, é para você reclinar a cadeira, é automático, é muito só clica ali e vai sozinho e outro é um controle multimídia, você vem com o seu fone de ouvido, lá não existe sistema de solo, você vem com o seu fone de ouvido, simplesmente pluga no braço da poltrona e lá existe um controle de volume mais ou menos e você consegue assistir o filme, olha a programação que estiver passando. Então, eu, na minha opinião, compensa muito vir de executivo, porque você vai mais tranquilo, vai muito mais confortável e o carro é muito bem refrigerado, porque lá não tem muita gente, não é bovão, entendeu? Muito bom, eu com certeza recomendaria para você. Claro, é o preço, R$59,00 de empatia até Belo Horizonte, mas eu recomendo, eu acho que vale muito mais a pena se você quiser uma viagem tranquila e ir no carro executivo, viu? Olha, essa comparação que eu fiz aqui é porque eu estou viajando de Ipatinga a Belo Horizonte, estou em uma viagem para realizar o sonho de viajar internacionalmente e estou indo para BH para pegar o meu voo. E estou aproveitando para poder conhecer os vagões do trem da Vale, já passamos aqui em outros vídeos postados aqui no canal do Marcelo Braga, vídeos da cozinha, do restaurante, locais para as pessoas estarem lanchando e eu estou gostando muito dessa experiência, eu gosto muito de trem e para mim foi a melhor coisa que eu fiz foi ter pego a classe executiva. Olha, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Marcelo Braga, olha, se eu não estiver errado, nesse cantinho aqui tem um botão vermelho, é só você clicar em se inscrever, não é que fica cinza aí, escrito inscrito, olha, não se esqueça, uma coisa, não basta só se inscrever, porque o YouTube está bastante bugado ultimamente, tem um sininho, um sininho bem do lado ali do botão de se inscrever, clica nele que toda vez que o Marcelo Braga postar um vídeo, porque ele posta vídeo, ele vai ser perfeito todo dia, daqui da religião do Vale do Aço, de Pico d'Água, você vai receber no seu celular essa notificação informada para você ir lá assistir o vídeo, viu? Não se esqueça também de deixar o seu like, o like fica do outro lado, do outro lado lá, é só clicar no joinha e se você gostou desse vídeo, compartilhar com seus amigos que vão viajar, quem sabe poder estar sabendo aí a diferença entre os vagões, mas eu vou tentar sim filmar ali agora o vagão, mas eu estou meio um expor do segurança, que as pessoas possuem direito de imagem, que podem filmar em qualquer lugar. Mas é isso aí, um grande abraço e ó, falou!